Fala galera, beleza? Hoje é o dia mais importante do ano para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Grêmio precisa vencer o Independiente Del Valle do Equador no jogo da Pré-Libertadores, um jogo decisivo e um jogo de volta que vai ser na Arena do Grêmio hoje às 19h15. E por que o Grêmio precisa vencer? Ele é um divisor de águas do Grêmio Futebol Porto Alegrense para o decorrer do ano. Nós estamos falando sobre a classificação para o grupo da fase, para o grupo da Libertadores da América. Nós estamos falando sobre a vida financeira do clube, que embolsaria mais ou menos 20 milhões de reais por conta da premiação, por jogar a fase de grupo e contratações. O Grêmio, sim, está com contratações em andamento, mas precisa se classificar para que isso ocorra. Então, eu sou o Leão Nascimento. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo. E eu quero agradecer aos mais de 6 mil inscritos pela audiência que vocês estão nos dando durante esse tempo todo aqui no canal. E agora nós estamos com a meta de chegar aos 10 mil. Então, você que é inscrito, indique meu vídeo para um amigo. Faça ele se inscrever para a gente crescer cada vez mais rápido. Vamos lá. Galera, dia decisivo, muito importante para o Grêmio, para toda a pretensão na temporada. A temporada que está sendo cobrada, principalmente pelo torcedor, em redes sociais. O próprio presidente, que está muito incomodado pelas duas últimas temporadas, que foram muito abaixo por causa daquelas eliminações trágicas com o Flamengo e o Santos. A perda da Copa do Brasil agora, recentemente, pela temporada 2020 para o Palmeiras. Tudo isso foi avaliado e a renovação do técnico Renato Portaluppi também foi colocada em jogo. E por isso foi decidido. Ele veio a público e disse que o Grêmio faria de 3 a 4 grandes contratações de nível mundial para reforçar o Grêmio. E as coisas não andaram muito bem assim. Mas o Grêmio está forte no mercado e os nomes ainda estavam sendo meio que escondidos. Mas a gente sabe que Jefferson Soteudo, Soteudo, o extrema esquerda ou meio campo do Santos Futebol Clube e da seleção venezuelana, ele sim está no radar do Grêmio há algum tempo e o Grêmio fez uma consulta há um tempo atrás. Aqui eu já vou falar para vocês que eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas as coisas andaram e depois dessa consulta, as coisas andaram e o Grêmio sim está encaminhado para contratar Jefferson Soteudo. O que precisa para o Grêmio trazer ele o quanto antes? Por que esse dia também o marco é essa diferença? Porque a partir de hoje, o Grêmio classificando, para poder contar com o Soteudo na fase de grupos, o Grêmio precisa anunciar ele, ter toda a tramitação, pelo menos a contratação e a sua inscrição sendo feita até sábado. Isso é muito importante. Até sábado, às 18h15min, que é o horário do Paraguai, ou 19h15min, horário de Brasília, ele precisa estar inscrito para jogar a fase de grupos da Libertadores. E como esse jogo é muito importante, o Grêmio acabou sofrendo algumas baixas e no seu planejamento acabou trazendo alguns jogadores correndo para poder reforçar e garantir essa classificação. Até foi colocado que o Grêmio não estava jogando com o time titular. Eu fiz um vídeo aqui anterior a esse que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, mas também vai ficar no final desse vídeo, vocês vão acompanhar até o final. E o Grêmio colocou Michael, colocou Kahneman, colocou PP e colocou GPR no grupo para jogar hoje. E o time está praticamente escalado com Kahneman, Michael e GPR e PP. Provavelmente ficará no banco. Provavelmente ficará no banco. Mas teve uma baixa de última hora, que foi o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que ele testou positivo para a doença. E provavelmente o time que vai jogar entrará o Bruno Cortes para essa disputa desse jogo. Bom, voltando ao Soteudo, para você que está aqui me acompanhando, não esqueça, se inscreva no canal e deixe o like. O Grêmio já sabe dos valores de salário. O Soteudo ganha na faixa de 350 mil reais e o Santos precisa pagar para o Aishipato e são 50% dos direitos dele, 5 milhões de dólares. O próprio presidente Roland, o presidente do Santos, deu uma entrevista falando que neste momento não apareceu ninguém ainda para poder fazer a compra, para a gente poder sair, ficar liberado o transfer ban, para poder voltar a contratar, anunciar jogadores, inscrever jogadores. Então, assim, sim, aconteceu. O Grêmio já está encaminhado com isso, já está bem adiantado para essa negociação e pagaria 5 milhões de dólares. Estava negociando com o Santos esse valor, de que forma iria pagar e para transferir para os direitos que o Santos deve para o outro clube e acabar com isso. É um envolvimento muito diferente, muito jurídico, porque envolveria Grêmio, Santos, FIFA e o Aishipato. Bom, quis trazer para vocês, então, se vocês chegaram até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Me ajude a crescer cada vez mais, porque aqui é Grêmio. Transcrição e Legendas Pedro Negri